Olá pessoal, sou eu, Agnaldo novamente. Eu estou aqui revisando uma máquina de cortar frios. Desmontei outra parte mecânica dela, já limpei as peças, já revisei. Tem algumas ferramentas que a gente vai precisar. Tem que ter muitas ferramentas, tá? Cuidar toda a parte técnica. Só algumas ferramentas. Aqui o disco, que foi revisado e afiado, cortando igual uma navalha. Todas as peças foram limpas. Aqui a saída do rotor, precisou emburchar. Aqui o afiador. Precisou trocar as pedras. Aqui umas pedras usadas, mas que estavam melhores do que a anterior. Esse daqui é um mecanismo que vai fazer cortar mais fino, mais grosso. Esse mecanismo Ele já foi revisado, tá pessoal? Esse mecanismo aqui, ó. Então, você mexe aqui, ó. Ele Mais grosso, mais fino. Mais grosso, mais fino. Então, aí já foi revisado. Esse daqui é o controlador da parte elétrica. Todos os comandos aqui fazem entrar os relês que ficam nessa caixa. Aqui é o capacitor de partida. O motor. Esse motor, ele tem um sistema de tremistor que, ao aquecer o motor, ele desliga. Aqui, para você jumpear, não transformador, porque aqui não tem transformador de tensão. Aqui você Você Faz o jumpers do motor 220 para 110. Então, a parte elétrica foi totalmente revisada. Agora só falta Colocar Colocar a emergência, que não tinha. A emergência estava sem, o botão foi trocado. Agora tem um liga, desliga. Tem uma chave Para energizar Porque senão, às vezes Esse botão Grudar O contato NA fica NF Grudar Ao ligar, ela já vai entrar. Então, eu já fiz uma segurança aqui, duas seguranças Na emergência e uma chave seletora Para ligar, depois ligar o botão Botão de liga Agora eu vou acabar de colocar aqui Aí eu vou limpar essa tampa, fechar E depois eu mostro a montagem do disco e da parte mecânica Ok, pessoal? Eu vou cortar agora a câmera E depois eu mostro Já fechado aqui E já montando o disco Ok? Eu vou pasar essa pancata E aí E aí E aí E aí